Bom dia gente, deixa eu sair do sol, bom dia, tô indo ali que hoje vou arrancar meus dois dentes de leite Você já viu um youtuber que ainda com 22 anos ainda tem dois dentes de leite? Eu vou arrancar um dentes de leite, esse aqui hoje Se preparem que minha imagem não vai ficar lá essas coisas, eu vou ficar com a autoestima meio baixa Mas eu vou lá né, tenho que consertar o sorriso, tenho que sofrer pra ficar bonita Tenho que ficar com a autoestima baixa pra ficar bonita Então gente, eu arranquei meus dentes de leite, como vocês já viram aí E ó, arranquei aqui, já sarou que já tem alguns dias que eu arranquei esse vlog Eu tô terminando hoje, dos dias que eu fiz esse vlog, mas eu achei que eu fiquei feia, horrorosa Por isso que eu não vim aparecer aqui pra vocês com aqueles dentes horríveis Porque quando a gente arranca parece que nunca vai se captar sem cicatrizar Aí fica bem feio, tô aparecendo aqui hoje toda descabelada pra vocês Então eu arranquei esse aqui embaixo, eu tinha dois dentes de leite Porque ele era cavalado, aí eu arranquei Eu arranquei esse aqui, aqui tinha um dente E esse aqui, tá vendo? Arranquei aqui Esse aqui vai chegar pra cá pra frente Em nome de Jesus, não veja a hora Eu chorei horrores, por isso que eu não gravei no dia que eu arranquei o dente Porque assim que eu arranquei Eu me senti a pior pessoa do mundo Naquele dia eu experimentei roupas Antes de arrancar o dente Depois que eu arranquei eu ia até comprar uma roupa Mas depois desisti, vim pra casa Chorei, horrores Porque eu tava me achando horrorosa Então eu arranquei esse E esse Isso daqui vai chegar pra frente Em nome de Jesus Acho que vai demorar uns dois anos Mas eu chego lá Tá aqui, ó Esse aqui foi o de cima E esse aqui foi o de baixo Eu arranquei e eu trouxe pra casa, viu gente? Esse aqui já tava quase estragando, ó É de leite mesmo, ó Bem pequenininho Aí eu arranquei e trouxe pra casa Só pra mostrar pra vocês É meio nojento, mas Eu mostro tudo pra vocês Aí vocês vão me perguntar Então, tem muita gente me perguntando Onde que eu tô morando? Assim, não, gente Eu tô morando ainda na casa da minha mãe Minha casa ainda não terminei Tá um pouquinho longe Mas eu vou mostrar como ela tá pra vocês Porque não tá nada pronto Tá longe de tá pronto Mas não sei, eu vou mostrar pra vocês Porque daqui uns três meses Eu vou tá morando lá Do jeito que ela estiver Se eu estiver arrumada Eu vou tá lá do mesmo jeito Então vamos lá ver Então, gente Eu tô aqui na minha casa Tô falando baixinho nisso Mas é que eu tô na sala Tava sentada Tô pensando um pouquinho Mas eu já reboquei boa parte da sala Só falta esse lado aqui Que é o lado da porta E só pode rebocar Depois que colocar a porta Aqui, ó Desse lado Não tá rebocado ainda Porque só pode rebocar Depois que colocar a porta Que vai ser breve Aí Aqui tem os lugares das luzes Que eu vou colocar ainda Ali tem uma porta Que eu coloquei pra guardar materiais E guardar algumas coisas Que eu comprei Acho que lá em casa não tava dando E esse quarto aqui também Já tá rebocado Aqui só falta fazer uns acabamentos Depois que colocar as caixas da porta O banheiro Não fiz nada ainda Vou ter que rebocar Fazer tudo no banheiro Mas Aqui é meu quarto Já tá também rebocado Só falta o lugar da janela Que só pode rebocar Quando colocar a janela Reboquei aqui Tem os lugares já com os conduítes Só falta o fio E as tomadas Coloquei bastante tomada Meu quarto é bastante grande E só falta mesmo Rebocar ali Colocar a porta Piso Energia E a fio Tudo O banheiro Falta E esse banheiro Fica no quarto E aqui é o banheiro normal Tem dois banheiros Que vai demorar muito pra arrumar Tem esse quarto aqui Que eu não tô com a chave Mas já tem algumas coisinhas dentro Porque lá em casa Não tá cabendo tudo Aí eu coloquei uma porta Pra guardar materiais Aqui é o corredor Ali é a sala A cozinha também já tá rebocada Só falta Só tem os lugares dos conduítes Da tomada Que eu deixei E tá toda rebocada O chão Que eu dei o contrapiso Como vocês já viram Aqui é Também falta de acabamento Porque não colocar porta E aqui O meu quintal Tudo certo Já tá quase toda rebocada Só falta os lugares Onde tem janela E onde tem porta Pra rebocar Mas breve Bem devagarzinho Eu chego lá Que é bem fresquinho Quando eu colocar as portas Eu volto Pra mostrar pra vocês Como ficou linda Aqui é a minha frente Meu jardim Que tá precisando molhar A tua preguiça A frente também O lado de fora Pode rebocar Meu sem porta Já reboquei Falta os lados E dá acabamento Mas tem que colocar A porta primeiro Mas tá quase lá Aqui eu vou fazer Aquele varandado Sabe Aquela frente bonita Mas não vai ser agora não Então gente O vídeo de hoje foi isso Espero muito que vocês Tenham gostado Da sala da minha Aqui da janela Da minha casa Espero que vocês tenham muito Gostaram desse vídeo Deixa muito like Que é pra eu ganhar dinheiro Mesmo que eu não ganhe dinheiro Com o YouTube Mas um dia eu quero ganhar Muito dinheiro com o YouTube Então depende de vocês Dá muito like Se inscreve aqui no canal Se for novo ou nova Não esqueça de se inscrever Se você for nova E me seguir nas redes sociais Então é isso gente Meio bangalinha Então é isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau